A foto de um bebê viraliza na internet. Muita gente acha engraçado, acha que é só uma piada. Mas essa criança existe e a mãe dela está desesperada. Essa mãe faz um apelo emocionado para que as pessoas parem de usar a foto da filha dela em memes de redes sociais. E o Domingo Espetacular mostra agora que compartilhar esse tipo de conteúdo pode ser até um crime. Tá linda, minha filha. Era para ser apenas um vídeo fofo de uma recém-nascida. Mamãe pitiou o cabelo dela. Tá linda, minha filha. Mas o registro, publicado numa rede social pela própria mãe, foi o início de um pesadelo. O que mais te machucou? As pessoas falando que minha filha era uma desgraça, que se fosse a mãe tinha matado, que quem mandou você expôs essa desgraça na internet. Na foto, Maria Júlia tinha apenas cinco meses, mas não escapou do julgamento cruel da internet. A imagem dela virou um meme, que é quando uma postagem vira piada e viraliza. O caso levanta um alerta sobre a exposição e compartilhamento de imagens de crianças nas redes sociais. O que nós precisamos é proteger a criança e adolescente também online. Postar uma foto ou vídeo numa rede social significa que esse conteúdo vai ser visto em dezenas, centenas ou até milhares de celulares e computadores. É como se a imagem fosse replicada, muitas e muitas vezes. E nunca se sabe quem está do outro lado da tela. Se o material vai ser alterado, distorcido e compartilhado. Ao ponto de sair do controle de quem postou o conteúdo original. O meme da pequena Maria Júlia, por exemplo, já foi visto cerca de 18 milhões de vezes. Mas o que muita gente não sabe é que dá sim para chegar até os usuários que compartilham esse conteúdo. Para as vítimas, a sensação é verdadeira de que é uma terra sem lei a internet. Para nós especialistas, nós temos certeza absoluta que ela não é nem um pouco sem lei. E ela pode sim identificar cada um dos agressores. E eles responderem criminalmente e civilmente por suas ações. Um filtro foi aplicado na foto, aumentando o nariz, os olhos e a boca da menina. A imagem distorcida virou uma trend, que é quando uma brincadeira vira um desafio na internet. O objetivo foi simular uma ligação de vídeo e mostrar a imagem da bebê para alguém. Como se fosse a filha de um conhecido. E filmar a reação. No Brasil, o direito à preservação da imagem de qualquer pessoa já é previsto na Constituição. E uma lei ainda proíbe o uso de imagens sem autorização expressa do autor. No caso de uma criança, é ainda mais grave. Quem compartilha a imagem e ofensas contra a Maria Júlia está cometendo um crime. O cyberbullying. Há um deboche, uma ridicularização daquela criança. E aí a gente vai para o crime de injúria. E aí, mais grave ainda, o crime de ameaça. Porque nesse caso, ela foi ameaçada dizendo que queriam que a criança morresse. O cyberbullying faz vítimas de todas as idades. Mas atinge, em cheio, crianças e adolescentes. A Evelyn, mãe da Maria Júlia, chegou a abrir um boletim de ocorrência em uma delegacia do Rio. Quando tudo começou. Mas o caso foi arquivado. Ela também fez denúncias nas redes sociais, onde a foto da filha estava circulando sem autorização. Sozinha não tinha força. Então, simplesmente, as fotos continuaram circular nas redes. Cabe entrar com uma ação judicial para que a gente obtenha ali um pedido liminar, né? Para que aquela foto, aquele vídeo, seja retirado imediatamente, sob pena até de multa, para aquela rede social que continua ali compartilhando. A Maria Júlia tem quase dois anos de idade. E a imagem dela, quando ela tinha cinco meses, que virou meme, ainda está viralizada na internet. Evelyn, você imaginava que, passado todo esse tempo, essa imagem ainda estivesse por aí? Não, eu não imaginava. Eu pensei que, por um tempo, eles iriam parar, porém, eles revoltaram a circular as imagens. E você se arrepende de lá atrás ter postado? Me arrependo muito. Evelyn tem medo que a Maria Júlia cresça e ainda encontre a foto na web. E ela está certa. Casos de exposição online podem ter consequências graves na saúde das crianças. Nós estamos vendo todas as alterações de comportamento possíveis. Não só questões de choro, depressão, aumento da ansiedade, alterações de sono, transtornos de alimentação. Para os especialistas, o caso deve servir de alerta para os pais. É preciso pensar com cuidado, antes de postar a imagem de uma criança nas redes. Um meme, ele pode acontecer em uma única postagem, minha, sua, de qualquer um. Isso, ninguém está imune. E se nós não tivermos uma regulamentação séria em cima disso, acontece o que está acontecendo agora. Um absurdo, uma criança recém-nascida ser chamada de monstro. Para Evelyn agora, dividir o crescimento da Maria Júlia na internet vai ser motivo de grande preocupação. Eu não sabia que as pessoas poderiam ser tão ruins ao ponto de fazerem o que eles fizeram com a foto da minha filha. Hoje em dia eu posto as imagens dela, fotos delas atuais, mas eu tenho muito mais cautela porque eu tenho medo do que as pessoas possam achar a respeito da aparência da minha filha. Eu tenho medo que as pessoas achem minha filha feia. E você acha ela linda? Eu acho ela maravilhosa. E ela é? Ela é.